O presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, do PP, havia anulado a votação do processo de impeachment na Câmara depois de ter acolhido uma petição da Advocacia-Geral da União. Para ele, a votação teria ido além das denúncias oferecidas contra a presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade e os partidos não poderiam ter entrado em acordo em relação a votos, ficando os deputados sujeitos à punição caso agissem de maneira contrária. Apesar das dúvidas geradas depois do anúncio de Valdir Maranhão sobre a anulação do processo de impeachment, o presidente do Senado, Renan Calheiros, já anunciou que vai seguir com o cronograma. A votação está prevista para a próxima quarta-feira. Para ser afastada, Dilma Rousseff depende apenas da votação de uma maioria simples, metade mais um dos votos dos senadores presentes na sessão. Caso a decisão seja referendada, Dilma será afastada por 180 dias e durante este período, Michel Temer irá ocupar a presidência da República. Se for inocentada, Dilma reassume o cargo, mas em caso contrário, é afastada definitivamente e fica inelegível por oito anos. Esse advogado eleitoral concorda com a decisão do presidente do Senado. Ele considera a decisão de anular a votação absurda e fora do prazo. Além de uma decisão absurda, estapafúrdia, ilegal, não tem o mínimo amparo legislativo, ela ainda é intempestível, é fora do prazo. Nas ruas, muita gente também aprova que a tramitação do impeachment continue. Na minha opinião, tem que continuar, porque o processo não tem... os requisitos são mais amplos, né? Tem que continuar. Por quê? Porque até vem muita coisa errada. Eu estou a favor do prosseguimento do impeachment.